Vídeo de hoje no Rods Online vai ter mais história do livro do Matt Sorum, Double Talking Jive, dessa vez envolvendo The Cult, Metallica e Guns N' Roses. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, por favor, se inscreva. Pra você que tá retornando à casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto. Vídeo de hoje, eu vou contar algumas histórias aí que estão no livro do Matt Sorum, na biografia do Matt Sorum, Double Talking Jive. E essas histórias que eu vou contar hoje, elas estão no capítulo 19, no capítulo 24. E aí é onde ele fala um pouco da turnê com The Cult, de como ele conheceu os caras do Metallica, como ele conheceu os caras do Guns N' Roses. Bom, então no último vídeo eu contei como foi a entrada do Matt Sorum no The Cult. E aí o Matt Sorum fez a audição, entrou pro The Cult. E aí quando ele entrou no The Cult, ele entrou com um salário de 1.500 dólares. E aí eles fizeram a turnê com Metallica, Metallica com a turnê Injustice For All, The Cult fazendo a abertura. E aí depois quando o The Cult estava fazendo a sua própria turnê, né? Estava como headliner. O salário, o Matt Sorum conta que o salário dele foi de 1.500 para 3.500, que no final ele já estava ganhando 5.000 dólares. E esse valor aí, pago semanalmente. Então o Matt Sorum estava levantando uma boa grana. E ele conta também que naquela turnê com Metallica, que ele acabou ficando próximo dos caras do Metallica. E aí aconteceu uma coisa interessante. Ele conta que ele se aproximou muito do Lars, eles viraram amigos. E os caras do The Cult tinham um ciuminho disso aí. Isso aí ficou evidente quando o Lars convidou o Matt Sorum para viajar para a próxima cidade no avião do Metallica. O The Cult ia de ônibus. O Metallica ia de avião. E o Metallica não fazia o soundcheck, a passagem de som. Quem fazia eram os técnicos. Metallica não cumpria esse protocolo aí na agenda. E os caras do The Cult faziam o soundcheck. E aí o Matt Sorum recorda que o Lars convidou ele. Pô, vamos no nosso avião aí para o próximo show. O Matt Sorum falou, cara, que ali ele se sentiu realmente um rockstar dentro do avião do Metallica. Ali ele realmente se sentiu um rockstar. E ele conta que ele foi avisar o empresário que ele iria para a próxima cidade no avião do Metallica. Ele percebeu que o empresário acenou com a cabeça. Tudo bem, mas ele não tinha gostado muito. Ok. Matt Sorum falou que foi. Quando chegou no local do próximo show, Matt Sorum falou que chegou para a passagem de som. Chegou adiantado. que os três do The Cult já estavam lá. E que o Billy e o Ian olharam para o Matt Sorum assim com cara de desaprovação. E aí ali ele sabia que os caras não tinham ficado muito satisfeitos. Mas ele achou que era besteira. Ele estava dentro do horário. Não tinha se atrasado nem nada. E aí depois, o Ian foi dar uma foi dar uma chamada nele. E falou que era melhor que ele não não fizesse mais isso. Era melhor que ele andasse com a banda. No caso, o The Cult. E aí o Matt Sorum perguntou para ele. Mas tem problema de eu ir no camarim dos caras? Socializar com os caras do Metallica? Com o Lars? Porque o Matt Sorum gostava muito do Lars. E aí o Ian falou. Melhor não, cara. Fica aqui com a banda. Ou seja, ali já tinha uma birrinha, né, cara? Já rolou um ciuminho. Matt Sorum recorda também que nessa turnê aí com o The Cult ele conheceu o Tommy Lee do Monthly Crew e o Steven Tyler do Aerosmith. Ele fala que ele nunca tinha estado na presença dos dois. Também ficou muito amigo dos caras. Os caras estavam sempre no backstage. E aí ele fala até que ele passou por uma saia justa que ele chegou para o Steven Tyler que ele estava muito eufórico muito empolgado de conhecer o Steven Tyler. Ele falou Pô, cara, eu assisti vocês quando eu tinha 14 anos. E que o Steven Tyler ficou meio puto e virou para ele e falou assim Pô, cara, obrigado por me fazer sentir mais velho do que eu sou. Mas ele falou que eles são bons amigos que foi só aquela saia justa ali no início. O Matt Sorum recorda também que ele e os caras do The Cult eles estavam em Nova York para fazer uma sessão de fotos no Central Park. E aí o Ian liga para o quarto dele e fala Cara, se arruma aí que o Axl vai passar aqui que a gente vai sair. E aí o Matt Sorum Axl Rose ele é ele mesmo. O Matt Sorum falou que até então não conhecia o Axl Rose. E aí o Matt Sorum falou que foi surreal, cara que se encontraram na recepção do hotel. Ele o Ian do The Cult Axl Rose Izzy Stradling e o Christopher Walken o ator Christopher Walken e aí os cinco se encontraram conversaram ali o Matt Sorum falou que o que o Izzy praticamente não falou nada foi calado o tempo inteiro o Axl Rose falando com o Ian e o Christopher Walken estava conversando também mas o Christopher Walken só pegou a carona no táxi foi todo mundo junto e aí o Christopher Walken depois deu destino e os caras foram para um barzinho o Matt Sorum fala que o Izzy não falava que ficava olhando para o amanhã e aí o Axl perguntou para o Izzy o que você quer fazer o Izzy eu quero fazer uma jam e aí os caras foram para para esse bar os caras beberam já estavam tudo já louco o Matt Sorum falou que quando percebeu já eram dez da manhã e aí a essas alturas do campeonato o Matt Sorum já tinha perdido o Ian de vista e aí ele chegou para o Axl Rose que estava conversando com um cara que ele não reconhece ele fala que é um cara que tinha uma barba preta mas que ele não sabe quem é o cara e o Izzy ele falou que também tinha sumido só que o Matt Sorum ficou desesperado porque quando percebeu quando ele se deu conta do horário que já eram dez da manhã os caras passaram a noite inteira lá na zoação e ele falou cara cadê o Ian a gente precisa ir para precisa ir para a sessão de fotos aí no Central Park e aí ele perguntou para o Axl Rose cara você viu o Ian o Axl Rose falou não vi não e o Matt Sorum desesperado e aí o Matt Sorum foi para para a porta dos fundos lá do do bar que eles estavam que a gente vê em filme que a gente costuma ver em filme que tem aquele bequinho lá aquela porta e aí o Matt Sorum fala que quando abriu a porta do beco o Ian estava caído no chão todo vomitado e ele achou que o Ian estava morto e aí ele chegou perto ele se abaixou quando ele deu uma sacudida e ele sentiu o Ian dar um espasmo e aí cara ele fala que ele conseguiu pegar o Ian botou o cara dentro de um táxi eles voltaram para o hotel ele falou que o cara nem tomou banho que só deu tempo dele jogar uma água gelada na cara do Ian e eles foram entraram no táxi de novo e foram para o Central Park e aí ele falou que quando ele chegou lá que já estava o Billy e o Jamie que era o baixista e que o Billy quando viu os dois chegando que deu aquela respirada aliviada e aí ele fala que a expressão facial do Billy mudou assim em instantes primeiro foi de preocupação para alívio e depois foi de alívio para ódio quando ele viu o estado dos caras chegando lá no Central Park o Metzoron relembra também que o Ian gostava muito de contar a mesma história várias vezes principalmente quando ele estava doidão que era a história de como o Ian deu a bandana para o Axl Rose que o Axl Rose começou virou uma marca registrada mas o Ian do The Cult já usava essa bandana depois ele abandonou por causa do Axl Rose a história foi o seguinte ele fala que quando o Guns N' Roses abriu shows os do The Cult na turnê do The Electric o Axl Rose uma vez o Ian cara experimenta isso aqui vai ficar legal em você e amarrou lá a bandana e que o Axl olhou no espelho pô até aí cara gostei e acabou adotando o visual e aí o Ian depois sempre reclamava que o Axl tinha roubado o visual dele mas que ele tinha presenteado o Axl a bandana então o Matt Sorum relembra essa história aí que o Ian sempre contava isso aí e sempre com uma pontinha de inveja pelo Axl Rose ter tornado a bandana a sua marca registrada bom e aí para finalizar esse vídeo eu vou contar para vocês o Matt Sorum relata a primeira vez que ele viu o Slash e o Duffy já na condição de Rockstars o Matt Sorum fala que eles estavam fazendo um show em Los Angeles um show grande e o Matt Sorum fala que estava andando pelo backstage e aí viu aquela movimentação aquela correria de seguranças e aí ele viu a limusine chegando aí ele parou para ver o que está acontecendo essa movimentação toda e aí quando ele ficou olhando ele viu o Duffy descendo com uma garrafa de uma garrafa de vodka na mão duas super modelos uma em cada braço óculos escuro e ele falou que ele ficou porra chocado cara ele falou caramba os caras são Rockstars mesmo aí o Duffy desceu e ele falou que na sequência envolto em uma nuvem de fumaça saiu o Slash falou também que o Slash estava tipicamente caracterizado como a gente conhece jeans, couro cartola e o Slash mesma coisa com a garrafinha de Jack Daniels na mão duas gostosas de cada lado e falou que os caras passaram por ele que os caras acenaram cumprimentaram ele que ele ficou com aquela imagem na cabeça e falou porra cara esses caras são Rockstars mesmo quero ser igual a esses caras bom galera vídeo de hoje é isso aí espero que vocês tenham curtido vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto compartilhem os vídeos do canal deixa aí o seu comentário se você curtiu as histórias do livro do Matt Sorum quer que eu traga outras quer saber como é que o Matt Sorum entrou no Guns N' Roses quer saber das aventuras do Matt Sorum enquanto estava no Guns N' Roses deixa aí no comentário galera um abraço a todos até o próximo valeu fui Música Música